Com a palavra de Deus, com o que a Bíblia relata a respeito de poder. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Eu prometo ser breve essa noite, não preparei nada muito longo, bem rápido, para que nós pudéssemos estar pregando essa noite. Amém? Amém? Atos capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Pedro e João subiram ao templo para a oração, a hora nona. Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo. Chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, impronavam-lhe para que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozeiro se firmaram. De um salto, se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram, mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e de assombro por isso que lhe aconteceu. Premos, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e te pedimos, Senhor, seja conosco nessa noite, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa hora. Te pedimos que seja assim, para a glória do Teu nome. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é bem clara com respeito ao poder e o benefício que a oração traz na vida daquele que ora. A Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração à hora anônima. Pedro e João haviam se encontrado com Jesus já tinham sido cheios do Espírito Santo. Eles faziam as reuniões na casa, nas células, mas como bons judeus, eles ainda tinham a prática de oração no templo. Eles iam no templo a fim de orar e, segundo a história, a tradição judaica, os judeus eram de oração, muito, muito oração mesmo. Eles oravam bastante e eles tinham o horário certo para orar. E a Bíblia diz que eles foram à hora nona ao templo a fim de orar. Essa hora nona, eu não vou aqui explicar direito para você, mas era às três horas da tarde, exatamente a hora que Pedro e João foram ao templo. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Pedro e João tinham um costume de oração. Como bons judeus, eles iam ao templo a fim de orar. Não é que você só pode orar no templo. Não é o templo, o único lugar que nós podemos orar. Você pode orar e deve orar aqui no templo. Você pode e deve orar na sua casa. Você pode e deve orar no seu trabalho. Mas é importante que você mantenha uma vida de oração constante. assim como Paulo fala ao livro dos textos anonicenses dizendo orai sem cessar. Nós precisamos levar uma vida profunda de oração como nós pregamos semana passada. O versículo 2 diz assim e era levado um homem coxo de nascença ao qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, a Bíblia diz que esse paralítico ou esse coxo como a Escritura fala ele era colocado na porta do templo para pedir esmola. E a Bíblia fala que ele já era coxo de nascença. Então, nós acreditamos que desde de novinho desde pequenininho esse homem estava ali pedindo na porta do templo uma esmola, uma ajuda para poder sobreviver. É muito comum nós vermos hoje nas nossas ruas, nas nossas praças, em alguns lugares, até mesmo no sinal, as pessoas param e pedem um trocadinho para poder sobreviver. Alguns porque realmente precisam e são necessitados, outros nem tanto assim, porque já que se criou até uma indústria de pessoas de liderança que usam pessoas como mães, colocam seus filhos para pedir esmola no sinal e algumas portas de loja e etc. e tal. Nós sabemos muito bem disso. Mas, há casos realmente de necessidade. Eu não sei se esse homem dava lucro a alguém, eu não sei se esse homem ele era uma espécie de captador, de recurso para alguma outra pessoa. Não vou me atentar a isso, a única coisa que eu quero me atentar é que aquele homem era um homem inválido. Ele era um homem que não podia andar. Ele era um homem que não podia fazer as coisas como uma pessoa normal poderia fazer. Ele era um homem que não poderia dentro daquela época, daquele tempo ou já outros recursos nem mesmo trabalhar. Mas ele estava ali na porta do templo pedindo esmola. Esse homem foi colocado ali por alguém alguém que queria ajudá-lo, vamos dizer assim, para que ele pudesse receber algum tipo de ajuda. E eu imagino o trabalho que as pessoas tinham de pegar aquele homem e levar aquele homem todos os dias e colocá-lo na porta do templo. Meus irmãos, o versículo 3 nos diz que vendo ele a Pedro e João que entrar no templo implorava para que lhe desse uma esmola. A Bíblia não diz só que ele pediu, mas que ele implorava. Mas antes da Bíblia falar que ele implorava, a Bíblia fala, diz que vendo ele a Pedro e a João. vendo ele a Pedro e a João. Ele olhou fixamente para Pedro e João. De alguma forma, a atenção dele se voltou para Pedro e João. Esse horário, a hora da oração, talvez muitas pessoas estivessem ali entrando, mas ele focou em Pedro e João. o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero dizer nessa noite a você que é um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo que as pessoas estão olhando para você. Você deve, como um servo e uma serva de Deus, chamar a atenção das pessoas para que elas possam olhar para você. a Bíblia diz que esse homem olhou para ele e pediu para eles e pediu uma esmola. Versículo 4 diz assim, e fitando juntamente com João, Pedro fitando juntamente com João disse, olha para nós, aquele homem já estava olhando, aquele homem já estava focando em Pedro e João, mas agora Pedro diz assim, olha para nós, não sei o que Pedro estava querendo dizer diretamente, mas eu acredito que Pedro estava dizendo assim, olha para nós, olha para a nossa aparência, nós não somos pessoas que temos recursos, nós viemos aqui para orar, nós não viemos aqui porque temos dinheiro, mas viemos aqui para orar, viemos aqui somente para orar, para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus, e aí o versículo 4 diz assim, ou melhor, o versículo diz assim, e ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, aquele homem queria receber alguma coisa, ele queria receber uma esmorinha, mas o que Pedro e João tinham para aquele homem era muito maior do que ele podia imaginar, escute, você tem algo da parte de Deus para dar a esse mundo perdido, as pessoas precisam de você, você é alguém que Deus separou, escolheu para que pudesse ministrar ao mundo, para que pudesse ministrar as pessoas que precisam, eu não peguei todos os testemunhos aqui, mas você viu vários testemunhos aqui das células, de pessoas que estão sendo abençoadas por Deus, através desse trabalho de célula que nós fazemos nas casas, isso é pessoas que estão dando aquilo que tem, para que o mundo seja ministrado, para que as outras pessoas sejam ministradas, amém? Então, Pedro Panetti disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite, quero dizer, mas o que eu tenho, eu te dou, ele tinha em mãos, poder na vida dele, ele tinha o poder de Deus sobre ele, ele tinha a unção de Deus sobre a vida dele, isso é que acontece com as pessoas que buscam uma vida profunda de oração, ele ia para o templo para orar, ele ia para o templo para buscar Deus, e aquele homem pediu a ele dinheiro, ele não tinha dinheiro para dar, eu quero dizer para você irmãos, você tem algo muito especial, que vale muito mais do que toda a riqueza do mundo, escute o que eu quero dizer para você nessa noite, você pode não ter dinheiro no seu bolso, mas você tem um são de Deus sobre a sua vida, Pedro e João não tinham dinheiro, mas eles tinham o poder de Deus, e ele diz a palavra de Deus, Pedro lhe disse não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, e tomando, pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, escute, eles eram homens de oração, Deus usa pessoas que são de oração, pessoas que buscam a Deus em oração, o segredo não está em fazer células simplesmente, o segredo está em levar uma vida séria de oração, a maior igreja do mundo, um pastor coreano chamado David Jong-Chu, quando os seus líderes de celo e as suas celas não estão indo muito bem, ele convida todos a irem ao monte sagrado da oração que eles têm na Coreia, um antigo cemitério, e eles ficam lá 24 horas, uma semana orando, buscando a presença de Deus, e quando eles voltam de lá, os resultados são completamente diferentes, Deus começa a agir através dele no meio das células, e Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a transformar as vidas, é isso que ele quer fazer na sua vida também, meu irmão, vira para o teu irmão e diga, Deus quer usar você, mas melhor é a sua vida de oração, Deus quer fazer com você assim como ele usou a Pedro, assim como ele usou a João, a palavra do Senhor nos diz que Pedro o tomou pela mão, e ele firmou os seus pés, e os seus tornozeiros, agora imagine só, para para pensar comigo, aquele homem nunca tinha andado, ele não ficou, não teve poliomielite quando eu era criança, com 12, 13 anos, e ficou paralítico, não, ele nunca havia andado na vida, diz a Bíblia, e aí, Pedro toma ele pela mão e o levanta e ele firma os seus pés e os seus tornozelos, como fala a palavra, o poder de Deus vem sobre a vida daquele homem, de uma maneira tal que o põe de pé, lembra do que eu falei, e não me importava se aquele homem estava ali para dar lucro a alguém, para quem quer que seja, ou se ele estava ali porque ele era simplesmente um inválido, mas ele era um inválido, ele não servia para nada, é isso que Deus faz, Deus nos usa para administrar a pessoas que estão falidas materialmente, espiritualmente, que estão acabadas, que estão jogadas, prostradas no chão, Deus quer te usar, meu irmão, para levantar essas pessoas, para colocar essas pessoas de pé, para que elas sejam uma bênção, Deus não quer que elas fiquem na superfície, ou melhor, no baixo, Deus quer trazê-las, quer levantá-las, quer suerguê-las, amém? Escute, a Bíblia diz que aquele homem não só os seus pés e tornezeiros se enfermaram, mas aquele homem que nunca havia dado, deu um salto e pôs-se em pé e passou a andar e entrou no tempo saltando e louvando a Deus. Deus Deus nos usa para trazer outras pessoas à sua presença. Deus nos usa para levantar aqueles que estão caídos para que eles possam louvar e bem dizer o nome do Senhor. Deus nos usa para colocar pessoas que estão caídas de pé, amém? e aquele homem entrou no templo saltando e louvando a Deus. Ele estava celebrando ao Senhor e quando eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando do ritmo da nossa igreja, do nosso pessoal dos Estados Unidos que sai dançando, pulando, louvando a Deus. Eu fiquei imaginando aquele homem dentro do templo dançando e ninguém entendendo nada e depois do texto mais da frente vai dizer e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava assentado a porta formosa do templo. E a Bíblia diz que aqueles que viram isso se encheram de admiração, assombro pelo que lhe acontecera. O poder de Deus está nos servos de Deus. O poder de Deus está em discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Mas discípulos, discípulas, servos e servos de Deus que levam uma vida de oração a sério. Quando você ora a Deus e busca a Deus para a sua santificação, para que você tenha mais comunhão com o Senhor, o Senhor vai lhe usar mais. Há um testemunho de um homem chamado D.L. Mood. Ele era um homem de oração. E no lugar onde ele morava em Chicago, havia um cantinho que ele orava. E quando as pessoas vão visitar esse museu lá em Chicago, vão no lugar onde Mood orava e ali havia um assoalho e existe como que marcas, como se fossem buracos naquele assoalho, porque naquele exato lugar era onde Mood dobrava os joelhos para orar ao Senhor. e ele passava horas e horas e horas e horas em oração. E sabe qual era o resultado disso? Ele pregava e as pessoas eram salvas. Os bêbados largavam o vício. Eram transformados pelo poder de Deus. As pessoas caíam sem ele dar uma só palavra e se arrependia dos seus pecados e chorando pedindo misericórdia a Deus. Há um outro homem de Deus que gastava três, quatro, cinco horas orando ao Senhor. Seu nome era Charles Arson Mason, fundador da Igreja de Deus em Cristo. E a história conta que esse homem ele era tão usado por Deus, tão usado por Deus, tão usado por Deus que a quilômetros de distância, a quarteirões ao redor da igreja aonde ele estava orando as pessoas caíam endemoniadas na rua e eram libertas pelo poder de Deus. Há um pastor que já faleceu chamado Elder Green ele era pastor de Michigan, Detroit. Ele me contou uma história muito interessante a respeito do Bispo Mason. Quando o Bispo Mason estava pregando ele estava na cadeia melhor, prenderam ele por causa da pregação dele, porque ele estava curando os enfermos, libertando os oprimidos, está criando um alvoroço na cidade, então o xerife foi e prendeu o Bispo Mason e ele ficou preso na cadeia, não foi porque ele roubou, não foi porque ele matou, porque ele fez algo errado, é porque ele estava perturbando, porque Deus estava usando muito a cidade, eles não aceitavam aquilo, aquele novo movimento que tem costal, que Deus estava usando aquele homem de uma maneira sobrenatural. e o prenderam na cadeia. E sabe o que o Bispo Mason fazia na cadeia? Estava orando, orando, orando. E daqui a pouco, irmãos, do nada, ninguém sabe de onde veio, diz que veio um vento tão brabo, mas tão forte, tão violento, que levantou os telhados da cadeia e jogou o telhado longe. E o xerife falou assim, solta esse homem, porque nós mexemos com Deus. nós queremos ver esses resultados. Nós precisamos orar. Eu preciso orar mais. Eu, pastor Robson, preciso orar mais. Você precisa orar mais. Todos nós precisamos orar mais. Nunca haverá tempo suficiente para oração. nós precisamos orar. Sabe, a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo, o momento que pudermos orarmos, porque muita oração, pouco oração, então, Pedro foi usado poderosamente que ele era um homem que tinha intimidade com Jesus Cristo, com Deus, através da oração. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer fazer de você uma bênção nas mãos dele. Ele quer que você levante outras pessoas que estejam caídas, assim como aquele coxo ali da porta do templo estava no chão prostrado desde nascença. Ele era um paralítico e o Senhor o levantou porque Deus usou a Pedro para levantá-lo. Deus quer usar você também. Mas nós precisamos pagar um preço em oração. Se você ler o versículo 1 do capítulo 3 de novo, você vai ver. E Pedro e João subiram o templo à oração ou a fim de orar a Deus à hora nona ou às três horas da tarde. Meus irmãos, como eu disse que não ia demorar, eu poderia me estender um pouco mais, mas eu quero dizer para você somente essas palavras. Pedro diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Nós achamos que o valor está por causa do dinheiro que temos, por causa da posse que temos material. Por isso que eu não creio no evangelho da prosperidade, irmãos. Eu creio no Deus que prospera, mas não creio no evangelho da prosperidade. Eu creio que Deus dá prosperidade ao seu povo, mas não creio no evangelho da prosperidade. Eu creio que o ato de você dizimar e ofertar, Deus abençoa você não porque você está fazendo troca ou negócio com Deus, mas por causa da sua fidelidade. Mas eu quero dizer que melhor do que dinheiro e poder humano e material é o poder espiritual. É esse poder que nós precisamos ter e esse poder só nos é dado quando vivemos seriamente uma vida de oração. Uma vida de oração. Esse ano de 2006 precisa ser um ano de oração para nós. Para nós buscarmos a Deus. Buscarmos a Deus primeiro para que Deus venha nos santificar mais. Para que Deus venha nos trazer mais um são. Para que nós possamos ministrar aos outros que não conhecem a Jesus Cristo. Talvez você diga assim, mas pastor, isso aconteceu no passado. Será que eu vou ver paralíticos andando hoje? Eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia não diz que todos os enfermos do Novo Testamento foram curados. A Bíblia não fala isso. mas a Bíblia diz que alguns que foram a Jesus e que Jesus encontrou foram curados. A Bíblia diz que Pedro tinha tanto poder, esse mesmo Pedro que eu estou falando aqui por causa da oração, que ele passava assim e a sombra dele curava. Só a sombra dele. Ele não precisava botar a mão, ele não precisava fazer nada. Só a sombra de Pedro curava. Tamanho era um são e o poder de Deus que estava sobre a vida desse homem. O que eu quero dizer para você é, eu creio sim que Jesus cura os paralíticos ainda hoje. Eu creio sim que Jesus cura câncer. Eu creio sim que Jesus expulsa demônios. Eu creio sim que o Senhor liberta aqueles que estão endemoniados do poder é do inimigo. Eu creio sim que isso ainda acontece nos dias de hoje. Porque no livro de Hebreus diz assim, Jesus Cristo foi ontem, é hoje e será eternamente. Amém? Ele não mudou. Pedro não é melhor do que você. Nem você é melhor do que Pedro. Ele quer usar você e a mim e a todos nós também. Mas ele quer também que nós possamos gastar tempo na presença dele em oração, nos consagrando, nos santificando para que ele possa nos usar. Vamos ficar de pé. Amém. Amém.